Tudo bom, pessoal? Saindo agora de um café com um amigo meu. Ele marcou de... Pra gente sentar e tomar... Eu não tomo café, né? Quem me acompanha sabe disso. É modo de dizer o café. Eu tomei um suco de laranja com croissant. Ele tomou café, né? Nós estávamos conversando. Ele me chamou pra conversar. Porque ele tá com um problema monstruosso. E ele pediu a minha opinião sobre isso. Eu o encaminhei para um advogado que eu conheço aqui. Que cuida dessa parte. Eu quero compartilhar com vocês aqui a história. Porque isso pode acontecer com qualquer um. Eu já vi isso acontecer duas vezes. Eu vi acontecer com um amigo meu. Que também era meu cliente. E eu vi isso acontecer com este meu cliente. Também é meu amigo. O que que acontece? Vou contar o que aconteceu. E depois eu vou deixar pra vocês aqui na descrição um link. Que ele me mandou de uma história idêntica dele. Tá? Quase idêntica. Ele vendeu um carro. Ele pegou esse carro. Anunciou. Foi tentar vender numa concessionária. Numa loja. Não chegaram perto do preço que ele queria. Falei, vou tentar vender por mim mesmo. Foi num site de venda de carros aqui. Muito conhecido. Não vou falar. Não vou citar o nome. Chegou ali, publicou. Tirou fotos e tudo mais. Algumas pessoas entraram em contato com ele. E ele, na concessionária, tinha oferecido pra ele 42 mil dólares. Ele queria ver se ele chegava pelo menos nos 52. Aí, na negociação, fechou por 50 mil o valor do carro, mais 1.800 da plataforma. Tá? Uma pessoa entrou em contato com ele. Essa pessoa, teoricamente, estaria em Atlanta. E esse meu amigo mora aqui no Texas. E essa pessoa falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Eu quero o carro. Eu tenho interesse. Me passa todos os dados. Eu vou levantar. Se tiver tudo certo, bacana. Você faz o seguinte. Eu vou mandar pra você um cheque administrativo do meu banco. E vou te... Na hora que você receber o cheque administrativo aí na sua mão, você manda pra mim o carro. Tá? Ah, ok. Ele falou, ó, só que eu vou te pedir uma gentileza. Deposita esse cheque administrativo no caixa eletrônico. Não deposita na boca do caixa. Porque na hora que você depositar na boca do caixa, pode ser que eles não compensem no mesmo dia. Eles depositam no dia seguinte. E aí você fica um dia a menos sem dinheiro. Se você depositar na boca do caixa na hora, ele cai em dinheiro na hora se o banco for o mesmo. Ah, qual banco você tem? Banco tal. É o mesmo que o meu. Vou mandar. Mandou. Era pra ele ter mandado isso pra esse meu cliente receber na terça-feira o cheque. Quando ele ligou na terça, falou, olha, não recebi nada hoje. Aí a pessoa que comprou o carro disse pra ele, olha, acho que foi um erro aqui da minha mulher que mandou o cheque pra você. Eu tô mandando de novo porque o cheque voltou pra minha casa. Ok. Tô mandando no endereço. Checa o endereço. O endereço tá tudo certo. Então é esse mesmo. Mandou pra ele. O cheque chegou pra ele na casa dele na sexta-feira da semana retrasada. Tá? E aí ele pegou o cheque, foi no caixa eletrônico. Chegou no caixa eletrônico, depositou o cheque e apareceu o saldo de R$ 51.800 na conta dele. Porque o tal do cheque administrativo era do mesmo banco. Tá? Então já apareceu ali o cheque liberado pra ele. Na verdade apareceu, acho que foi 50% que ele falou que tava liberado, mas no sábado apareceu liberado. Aí o que que ele fez? Deixou o dinheiro ali na conta, tudo certo. No sábado de manhã, o tal do cegonheiro lá que ia pegar o carro, pegou o carro e levou embora. No meio do caminho, o cara liga pra esse meu amigo, o cegonheiro liga pra ele e fala assim, olha, a pessoa que comprou o carro me ligou aqui e pediu pra eu encontrar com ele num posto, ali perto da entrada, da saída pra Atlanta, porque ele vai pegar esse carro e vai levar no mecânico dele pra... Tá tudo bem com o carro. Ah, então tá bom. Pegou e foi, né? Isso já no domingo. Na segunda de manhã, esse meu amigo foi trabalhar, tudo certo. Já tinha deixado o carro lá no domingo no posto, lá com o cara, tudo certo. Quando ele puxou o extrato da conta dele, não tinha mais os 50 mil e a conta estava bloqueada. Ou seja, o dinheiro que tinha entrado na conta, o que ele tinha de saldo estava bloqueado e os 51 mil e oitocentos também tinham sumido. Ele foi no banco e descobriu que aquele cheque era um cheque falso. Era um cheque administrativo perfeito, porém falso. Tá? Eu não sei se existe máfia disso, eu não sei se existe alguém de algum banco, por isso que eu não vou falar o nome do banco aqui. Eu não sei se existe alguém de algum banco envolvido, talvez não, quero acreditar que não, peço que não, porque aí, senão você acaba colocando a vida de... o dinheiro, na verdade, de várias pessoas em risco. Eu já tive um problema parecido comigo, que eu depositei o cheque de uma pessoa na minha conta e bloquearam a minha conta inteira. E não tinha nada de errado nisso, depois foi lá e desbloqueou. Mas eu já vi caso com um cliente amigo meu, onde bloquearam a conta dele inteira e pediram que ele fosse pessoalmente no banco para fazer a explicação de um cheque que foi depositado na conta dele, tá? Enfim, não sei como que ainda tem tamanha tecnologia para as pessoas fazerem esse tipo de fraude. Ele me mandou esse vídeo aqui, que eu vou deixar na descrição. Eu quero que vocês assistam, por favor, para vocês verem o nível de falsificação que está acontecendo. E esse vídeo que está aqui, ele não é novo não, tá? Eu acho que ele é de um ano atrás. Então vocês vão ver que já isso aí já estavam fazendo há um ano atrás. Eu nunca tinha escutado que isso era uma fraude que estavam praticando com certa frequência aqui. Tomem cuidado se vocês tiverem algum tipo de dúvida, de questão com relação a cheque, isso, aquilo. Vai no banco e fala assim, ó, cheque esse cheque, cheque esse cheque, para ver se ele realmente é bacana. E aí você fala para o gerente ali da conta, e fala, não, confira se é bacana. E se for bacana, assina atrás o cheque aqui, ó, que você conferiu e que esse cheque é bom. Porque se depois está na tua conta, pode bloquear todo o saldo da sua conta. E é o que esse vídeo aqui, mais ou menos, explica para a gente aqui, tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo se vocês já viram algo semelhante ou algo que eventualmente possa servir de alerta para as pessoas. E aonde você está, para as pessoas saberem qual o estado que esse tipo de fraude está acontecendo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.